Eu sou Renata Parente, gerencio uma série de empresas, dentre elas as farmácias da Praça, Loteria Bom Jesus, Bom Mix e a Constitutora Elvas. Eu e o meu esposo somos engenheiros de formação e em um dado momento nós resolvemos que iríamos empreender. Desde o primeiro passo da concepção da nossa primeira empresa, a gente sempre buscou essa parceria, com o Senac, no sentido de nos orientar, de nos capacitar, porque era difícil para dois engenheiros começarem a, de repente, entender de gestão financeira, de compras de pessoas e dali a gente começou a ampliar a nossa visão do negócio. Nós projetamos abrir outras empresas, crescer o nosso negócio, qualificar a nossa mão de obra. Hoje nós somos seis lojas. Tivemos uma grande evolução, imensa, enorme, sobretudo quando a gente iniciou essa gestão de pessoas. Depois de 20 anos empreendendo, o nosso maior patrimônio são os nossos colaboradores. Um motivo de muito orgulho pra gente, porque foi uma construção. Não foi fácil pegar aquela pessoa e fazer com que ela entendesse de uma amplitude de coisas que envolvia e que o nosso negócio precisava. Às vezes, quando a gente chegava pra dizer, olha, agora nós vamos fazer assim, ah, Renata, mas a gente é uma empresa pequena, do interior do estado. Não. A gente nunca pensou assim. Não era por estar distante de grandes centros que eu ia deixar de ter uma loja com um layout atualizado, que eu ia deixar de oferecer o mesmo produto que estava em qualquer outro lugar do mundo. Bom Jesus é o futuro do Piauí. É uma cidade que, apesar de ser muito pequena, muito interiorana, ela já se estabeleceu como um polo de agronegócio, onde tem várias empresas. O polo de serviço voltado para agronegócio é bem fortalecido. Ela tem um polo educacional forte e a gente já tem mais projetos para a Bom Jesus. A gente já atua em Corrente, Gilboés, Cristino Castro, mas no momento o nosso foco é ampliar o nosso negócio em Bom Jesus. O SENAC, ele atende a nossa grande demanda, a gente demanda muito, seja com o pessoal de compras, para se qualificar, para precificar melhor os produtos, seja na humanização do atendimento, seja nesse momento na motivação dos nossos profissionais. Recentemente a gente teve uma experiência muito positiva com uma loteria. É até difícil a gente dizer, porque concessões normalmente não se preocupam em oferecer um serviço de qualidade. E como a gente já vem fazendo essa série de treinamentos, de capacitações com as outras equipes, a gente percebeu que o pessoal da loteria estava ficando para trás. Então a gente foi até o SENAC, a gente levou essa demanda, a gente explicou o que a gente estava sentindo. E assim, foi uma grande surpresa, quando a pessoa do SENAC chegou lá, a gente teve que, a gerente nem pôde participar do treinamento. Porque o problema da qualidade do serviço que a gente estava prestando, não eram os colaboradores com a empresa, eram os colaboradores com os clientes. Então, assim, a gente mudou completamente o foco daquilo ali e o treinamento foi um sucesso. Assim, claro que ainda tem muito mais por vir, mas assim, a gente deu uma outra cara. Ser uma empresa inspiradora é você criar a todo dia uma nova expectativa, uma nova esperança. É você acreditar que o teu negócio é uma mola propulsora para a economia. Que ali você gera empregos, ali você gera renda, ali você gera amizade, ali você gera respeito, ali você gera confiança. E é assim que a gente tenta ser, a gente tenta inspirar os que nos rodeiam, as pessoas que convivem com a gente, seja colaborador, seja fornecedor. A gente tenta ser, a gente tenta erguer eles junto. A gente não quer conhecer só, a gente quer que o conhecimento seja abrangente. Eu digo sempre, não vamos olhar para uma única árvore, porque nós somos uma floresta. Eu digo sempre, não vamos olhar para uma empresa. Obrigado.